Eu tô feliz demais hoje, cara. Eu tô no Rio de Janeiro, mais precisamente no Circo Voador, do lado de um camarada que eu tenho enorme admiração, Zé Ibarra. Muita gente já conhece, mas alguns ainda não conhecem. Eu faço questão de dizer que esse camarada é um músico de primeira qualidade, acompanhou o Milton Nascimento, tem um trabalho já, já tem uma estradinha aí, né Zé? Eu não sei nem se a gente pode falar assim, a nova geração, porque você já tem uma bagagenzinha braba, né não Zé? É, e aí galera, prazer. É, de certa forma já são 10 anos tocando, né? Eu tenho 26, são 11 anos tocando, comecei com 15 anos. Mas não dá pra chamar de estrada ainda, eu acho que tem uma rua. Daqui a pouco a coisa vai virando, vai ficando maior. Mas sim, já tive a Dônica, aí toquei com o Milton, tenho o Bala Desejo. Então são algumas experiências e, de certa forma, todas foram experiências profissionais, no sentido que tudo evoluiu para o âmbito do profissionalismo. Assim, não eram bandas que eu brincava, tudo desembocou em discos lançados e tal. Então, sim, é uma rua. Outro dia, outro dia eu vi você falando, você falou assim, ah, tudo desembocou para o profissional, graças a Deus, né? Porque aí a gente pesca isso também. Mas assim, o Bala Desejo, especificamente, ele surgiu de uma forma muito inusitada. Não é isso? Ou eu tô errado? Completamente. É, o Bala Desejo surgiu quando a gente, no meio da pandemia, foi morar junto, eu, Lucas, Dória e Júlia, amigos, não éramos parceiros de banda, não existia a ideia de ter uma banda. Vamos tirar a prova real dessa amizade, vamos ver se a gente se aguenta mesmo. É, mas naquele momento que era todo mundo recluso, a gente, tudo que a gente queria, né? Era, era alguém para estar junto, né? E aí, a gente começou a participar na internet, lives e coisas assim, e o público identificou na gente um grupo, assim. Foi interessante, porque eles começaram a nos nomear como se a gente fosse uma coisa só. Sinto que a gente não era, nem queria ser. Mas, com o convite do Koala Festival, para a gente tocar no festival, em 2021, foi no meio de uma live, o Koala comentou assim, ó, vocês estão na, como é que fala isso? No festival, na programação. Na grade do festival do Koala, esse ano. Topam? Ano que vem, topam? E a gente, uau, como assim? E com aquilo a gente... Até então, realmente, não tinha pretensão de fazer uma coisa mais... Não, não existia fazer coisa. A gente estava na casa da Júlia, eu e o Lucas da Júlia... Vamos brincar, vamos pegar um violão... É, eu estava, na verdade, fazendo o de Júlia da Dônica, eu e o Lucas. Então, não existia nada, nada, nem vontade, porque eu estava muito concentrado no trabalho com o Lucas, para o de Júlia da Dônica. E aí, com esse convite do show, o show acabou não acontecendo, por conta da pandemia, que não acabou. Acabou não acabando. É, nem se adaptar. E ainda estamos aí, né? É. E... E aí, então, a gente retrucou eles e propusemos a gente fazer Então, vamos fazer um disco? E aí, foi a primeira atitude propositada nossa. A gente propôs deles ajudarem a gente a fazer um disco. E assim começou tudo. Topamos, fizemos um disco. E a vida foi para o lugar louco. E você ainda se surpreende com a reação das pessoas? Porque, por exemplo, eu já vi vídeos de vocês, já tive a oportunidade de assistir vocês, inclusive assistia no... No... No Réveillon. Vocês fizeram lá, né? E... Até você não vai lembrar. Eu falei muito rapidamente com você. E eu falei assim, para minha amiga que estava comigo. Eu falei, cara, eu sou muito fã desse cara. Eu vou te etar ele. Eu vou quebrar o... Ah, foi na areia. É. Ah, eu falei assim do seu ouvido. Eu falei, putz, agora só falta te entrevistar. É isso, é isso. Lembrei de tudo. Mas foi... Esse show foi interessante. Não, desculpa eu te cortar, Zé. O que eu queria saber é o seguinte. Vocês ainda se surpreendem com a reação do público? Porque como não tinha o desejo de formalizar isso profissionalmente, mas deu tão certo. E as pessoas gostam tanto. E eu fico me perguntando. E a contra-reação de vocês, vendo a reação da plateia? É, assim... Com certeza a gente ainda fica surpreso. Até porque é uma coisa... Eu acho que existe essa auto-sabotagem. Pelo menos em mim. Não sei se do artista, mas em mim existe. De... Eu amo tanto o que eu faço, que às vezes parece que o que eu faço não é algo... Comercial. Não é isso. Mas não é algo, tipo assim, profissional. Mas é. O bala dos dias, quando a gente entendeu o que seria, foram dois anos de trabalho sem parar. Sem parar. Todos os dias. Loucura, entendeu? Mas é tão... Vem tão de dentro de um lugar de amor, de um lugar de paixão. Então quando a gente vê que aquilo faz sentido não só pra gente, mas pro mundo, é sempre uma surpresa, assim. Quando eu, porra, arquiteto melodias lá e tal, a gente chega aqui e você vai ver hoje. E a galera canta tudo. E você fala, caralho. Então não é uma loucura, entendeu? Porque tem viéses de loucura, né? A composição, a criação artística, assim. É o mundo que você entra dentro de você e acontece alguma coisa. Claro que tem arquitetura, a gente quer chegar em algum lugar. Mas assim, depois que a gente cria, o resto é surpresa. Então sempre assim. E é muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. Ô Zé, você vai achar meio louco o que eu vou falar aqui agora, porque a gente está bem gravando isso aqui. Você tem ainda cinco minutos pra falar comigo? Vai, vai. Tem? Não, porque eu quero abordar duas coisas ainda e de repente você está corrido e eu tenho que te respeitar, correto? Daqui a pouquinho ele vai estar no palco, gente, com essa turma deliciosa. Eu vou repetir, porque eu assisti um bate-papo seu num... Acho que era um podcast, enfim. Mas eu vi na internet. E eu vou repetir a pergunta do meu colega, porque eu acho muito interessante isso. Porque você é um rapaz bastante jovem, mas você busca referências assim de um tempo que não é seu. Né? De onde é que vem essa saudade aí, essa nostalgia? Eu não lembro qual foi a minha resposta que fez ele gostar dessa pergunta. Mas assim, eu acho que essa, cara... Primeiro, eu não só gosto de gente, de coisa velha. Eu adoro tudo. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Me relaciono profundamente com muitas coisas. Mas acontece que desde criança eu fui criado e eu vi muito o século que se passou, entendeu? Existe um século de música aí que não dá pra ser desconsiderado. E eu consumi muito disso. E isso me estruturou como músico. Então assim, Ray Charles, sabe? Nina Simone, mais Dorival Caim, Miguel Costa. Isso tudo. E meu pai botava música brasileira, minha mãe botava música estrangeira pra mim. Então também teve um... Como é que fala isso? Uma educação 360, assim, da música. Do mundo inteiro. Então, eu acho que o que eu disse lá tem a ver também com uma coisa. A minha paixão verdadeira é antes por música do que por estética. Então assim, tem gente que gosta dos anos 70 porque a estética dos anos 70 agrada a pessoa. Então as cores, o comportamento, o jeitinho que era gravado e tal. Pra mim não tem nada a ver com isso. Pra mim é música. Acontece, por acaso, que dos anos 50 aos 80 aconteceram coisas muito interessantes em termos de harmonia, melodia e ritmo. Que são as bases fundamentais da música. São os elementos que fazem uma música acontecer. E aconteceu uma coisa interessante no mundo. Chegaram os instrumentos eletrônicos. Deu um boom de criatividade. Que eu acho que eles conseguiram concatenar o mundo como um todo. A coisa da canção com a coisa da música erudita. Com o que estava por vir ou seja, as invenções tecnológicas por exemplo, dos anos 80 com as baterias eletrônicas, as guitarras e tal. Então rolou um match de muitos fatores incríveis. Mas assim, pra mim o que me atrasa dos anos 70 não é a estética dos anos 70. É a música que aconteceu ali. O Bala Desejo é muito, né? É uma MPB clássica, assim. Mas não é porque a gente gosta do jeito, não. É porque por acaso a galera fez o Refavela, fez o Transa, fez o Cores e Nomes, fez o Minas, fez o Clube da Esquina. Discos que tratam a música, harmonia, melodia e letra e ritmo, de uma forma muito genial. Como protagonista, né? Como protagonista. E a gente gosta disso. Então a gente começou a ouvir muito isso por conta disso e aí vem toda a estética depois. Mas a estética é uma consequência, entendeu? Dentro dessas referências, eu não posso deixar de falar, né? do Milton, né? Você acompanhou toda essa turnê de despedida dos palcos do Milton, né? Então eu queria que você desse uma palhinha, assim. Sei que você já deve... Palhinha? Não, não. Palhinha que eu digo assim, falasse um pouco dessa emoção. Eu sei que você, muita gente já deve ter perguntado isso. Você já deve... Meu Deus, de novo. Mas, putz. É inesgotável. Não tem problema nenhum falar de novo, porque... Quase nunca é de novo também, porque... Eu sempre dizia isso no começo da minha trajetória com o Milton. Eu falei, cara, eu não sei o que eu sinto e parece que eu só vou saber daqui a muitos anos quando eu olhar pra trás. O que que isso representou, né? Exato. Então cada vez que eu estou mais distante do que eu vivi com ele, mais eu entendo. Então cada vez é uma resposta diferente. Mas, assim, cara, pra mim foi o maior aprendizado da minha vida. Assim, estar do lado do Milton, aprender com o Milton, aprender com a música que o Milton criou que estava sendo reproduzida por nós, aprender com o lugar que ele me colocou de protagonismo ali, não protagonista, mas de protagonismo também. Sim, sim. Cantando junto a ele, cantando pra... Teve algum momento, assim, no palco, que você se beliscou e falou assim, cara, não é possível, eu estou aqui, eu sou eu, estou aqui. Você passou isso ou não? Passa, mas, cara, no palco a gente está concentrado em entregar, né? Parado, assim. Mas aconteceu, por exemplo, no último dia, no último show da vida dele, no Mineirão, com 70 mil pessoas na nossa frente, num estádio, e eu bateu isso o tempo inteiro. Eu falei, caralho, eu estou participando de uma das coisas mais bonitas da história recente do Brasil, entendeu? Eu estava ali cantando com o cara, eu lembro quando explodiram os fogos, assim, porque os fogos, fogos é tipo um símbolo de celebração, é um símbolo de alegria, de fechamento de ciclo e tal. Eu lembro que quando explodiu os fogos ali, a gente estava no lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar todo o destino que me colocou nessas posições e quero poder dar o meu melhor pra gente pra gente encerrar faço questão de falar que eu assisti agora recente, embora eu acho que já tem um certo tempo que você fez não sei exatamente qual foi a data que você fez você fez uma live na escada de onde você mora um edifício não é casa pois é, é difícil e eu vou falar de fã mesmo eu fiquei muito emocionado muito emocionado Zé, vou falar, não sei se alguém já falou exatamente como eu vou falar mas eu caí na live por um acaso porque não sei se me foi sugerido ou alguém enviou pra mim e eu falei assim, pô Zé e Barbi, já conheci lógico, aí eu falei, vou assistir eu não consegui desplugar dali em nenhum segundo juro pra você e aquilo foi me tomando de emoção de um jeito, Zé que eu falei assim, cara não tô acreditando juro foi uma coisa, parecia que eu tava vendo assim uma coisa de louco você me emocionou muito com a sua voz sabe é uma coisa que não se explica realmente não dá pra explicar porque não é uma equação mas tem dicas não é sobre mim não fui eu que te emocionei acontece que eu sou muito apaixonado pela parada que eu faço eu não pessoalizo essa coisa não sou eu naquele momento ali antes da live eu só faço live porque as vezes eu tô na sala e de repente me bate uma necessidade de cantar se comunicar de me comunicar e não é me comunicar cantar sozinho a live é isso comunicar com vocês com o público então a transa é entre eu e vocês entendeu e isso acontece e é muito amor eu acho que é isso eu acho que vocês e é verdade é verdade que vai rolar um trabalho em cima dessa dessa performance da escada fala, fala é verdade vou lançar daqui a pouco é um disco gravado na escada com um filme meu Deus posso fazer um pedido? bota nuvem negra pelo amor de Deus nessa sabia que você tava falando quando eu tava falando dessa live eu tava pensando em nuvem negra sabe o que? e aí só prova de que não é algo surreal porque nesse momento foi o momento que eu cantei com mais amor com o Dagal e eu lembro que eu me emocionei cantando nesse momento a hora do eu fiquei assim na hora assim eu vi a galera eu falei caralho sabe não é aí nada é por acaso foi uma hora inclusive que o seu celular descarregou você falou não, peraí aí você veio nesse agudo demais, demais Zé não sei nem como te agradecer caraca eu tô muito feliz muito feliz porque você é um cara que eu admiro muito e graças a Deus né gente a gente tem Zé Ibarra resultado de todas essas referências aí que nós falamos né tá aqui gente esse moleque talentoso que eu tô tendo um privilégio isso é um privilégio estar aqui conversando com ele muito, muito obrigado maravilha eu fico muito feliz também de poder me comunicar aqui é só outra forma também a música é uma delas aqui também é outra obrigado por procurar beijo pro nosso cupido Tom Carabaquian né que fez a nossa a nossa ponte lá atrás é isso né e pô um abraço pra todo mundo daqui a pouco tem bala baile show vai ser uma loucura bom demais gente muito, muito obrigado e até a próxima a próxima